Será que um Kiumba pode se passar por um guia espiritual, se comportar como ele e dar consultas em um terreiro de Umbanda sem ninguém perceber? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Alan Barbieri, você já me conhece, e eu estou aqui hoje mais uma vez para falar de Umbanda com você. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal para receber as novas publicações, assim como acesse os vídeos anteriores. Clique em gostei também neste vídeo, compartilhe na internet depois que você assistir, enfim, nos ajude a divulgar e levar adiante essa mensagem. Sempre bom lembrar que eu estou vestindo aqui a camiseta da Batibumba, o Batibumba é a marca que me veste. Aí na descrição do vídeo eu estou deixando o link direto para essa camiseta no site, assim como um cupom de desconto especial, para você que acessa os nossos vídeos. Bom, muito bem, o tema de hoje ele é de interesse de muitas pessoas. Eu recebo muitas sugestões de pautas para os vídeos, e este tema é um dos mais pedidos há muito tempo. Então eu reservei esse momento aqui para conversarmos sobre o assunto. Um Kiumba pode se passar por um guia espiritual? Até às vezes dar consulta em um terreiro de Umbanda com as mesmas características de um guia? Isso é possível? Enfim, então vamos esclarecer isso porque é o medo de muitos médiuns, inclusive médiuns que estão começando. É curioso, médiuns que estão desenvolvendo e dizem para mim, Alain, eu sou consciente, eu ouço e vejo tudo o que acontece. Como eu sei se eu estou incorporando um guia ou um Kiumba? Enfim, então eu acho que esse vídeo vai ajudar também essas pessoas que estão começando. É muito importante registrar aqui que eu não estarei julgando ninguém, meu ponto de vista vem para acrescentar. Assim como você, quando for falar do assunto, em uma discussão, um debate, uma conversa, procure não julgar. É comum os médiuns dizerem, ah, aquele ali não está incorporado não, ou aquele ali está com o obsessor. Aquilo não guia. Cuidado, fale de você, olhe para você. A gente já tem muito trabalho olhando para nós, nos corrigirmos, nos melhorando. Então essa tem que ser a nossa preocupação, tá bem? Bom, vamos pensar de uma forma lógica inicialmente. O que é um Kiumba? Um Kiumba é um espírito obsessor. Um espírito que sabe o que está fazendo. Ele é inteligente, ele planeja, ele tem conhecimento, ele tem noção do que realmente ele vai fazer e as consequências daquilo. Ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe acessar o nosso campo energético. Um Kiumba, um espírito obsessor, ele é um espírito que sabe o que está fazendo e tem consciência de tudo o que vai realizar. Enfim, então, estamos falando desse espírito que sabe o que está fazendo. Agora, uma coisa curiosa. Eu fico pensando, como pode um espírito destes, de baixa vibração, com uma maldade na sua essência, ele entrar em um terreiro de Umbanda como espírito, passar pela porteira, pela tronqueira, passar por toda a estrutura energética da casa e incorporar em um médium que está na corrente daquele terreiro, imitar o seu guia e dar consulta. Eu fico pensando, cadê o Exu dessa casa? Cadê o Caboclo? Cadê o Preto Velho? Cadê a Pombagira? Cadê as forças dessa casa? E o dirigente não percebeu? E os guias desse dirigente também? Por que não fizeram nada? Se eu tenho um obsessor na corrente se passando por guia? É a mesma coisa de eu ver um marginal entrar numa delegacia, vestir a farda e entrar no carro da polícia para combater o crime. Que sentido faz? Um marginal vai se passar para o policial e ninguém vai ver nada? Ninguém vai perceber? Evidente que não é assim que as coisas funcionam. Não é a torta direita que um espírito entra no terreiro e se passa por um guia espiritual. Para mim, isso é quase impossível de acontecer. Se a casa for embasada na lei maior, a casa for e seguir os princípios de Deus, princípios básicos, fazer o bem, a caridade, trabalhar em benefício do próximo, haver ali uma busca por reforma moral, os dirigentes e aqueles líderes que conduzem a casa serem pessoas respeitosas, equilibradas, com bom senso, trabalharem para servir o próximo de alguma forma. A gente está falando aqui que é impossível um obsessor passar por toda uma estrutura da casa tendo a casa, o respaldo da lei maior. Um espírito desse jamais conseguiria passar pela estrutura da casa e incorporar em um médium, mesmo que esse médium seja uma pessoa desequilibrada, mesmo que ele seja um marginal. Não é assim que as coisas funcionam. Agora, se a gente fala de um terreiro desequilibrado, que faz o mal ao próximo, que tem em si o instinto de vingança, porque às vezes a gente vê dirigentes se vingando, arrumando brigas e conflitos que são por maldade, são casas que naturalmente estão perdendo a essência do que é sagrado. Naturalmente que são casas que estão mais vulneráveis a ter a influência de um obsessor, de um quiumba. E este sim poderá entrar e se passar por um guia espiritual. Isso é possível acontecer. Agora, se a casa é do bem, não importa a doutrina, não importa a filosofia, não importa a forma que pratica a Umbanda, mas se essa casa carrega a essência do sagrado e os princípios básicos são aplicados no trabalho, naturalmente que esse espírito quiumba não vai se passar por um guia espiritual ali dentro. Aí muitos vão me perguntar, Alain, mas como você explica, muitas vezes, aquele médium que é desrespeitoso, que é maldoso, que é desequilibrado, quando está incorporado, né? Como você explica esse guia? Em uma casa que é boa, eu explico que é o médium que tem problema. O médium que está problemático, esse médium precisa ir para a assistência, buscar ajuda. Esse médium não tem que estar incorporando. Este médium que é desequilibrado, que é desrespeitoso, que é agressivo, que é violento, que não entende ainda a missão de ser médium, o princípio de ser médium, a razão de ser um. Este médium não tem que estar vestindo branco e incorporando. Este médium tem que estar sentado na assistência e se curando. É isso que ele precisa. Porque este médium que está cometendo o erro não é espírito obsessor ou qualquer outro. A gente tende na Umbanda a jogar as costas tudo no obsessor, na Umbanda, no Espiritismo e outras religiões. A gente joga tudo nas costas do obsessor. Se tem alguma coisa errada, é o obsessor. Se tem um erro cometido, é quiumba. É espírito negativo, é energia negativa, é demanda, é feitiço. Mas nunca somos nós. Mesmo um obsessor, para influenciar uma pessoa, ele tem que ter brechas. A culpa de uma obsessão não é do obsessor necessariamente, mas é do médium. Porque o médium está dando brechas para esse obsessor atuar. Essa é uma realidade. Isso serve para qualquer obsessão. O tema aqui nem é obsessão. Mas a gente pensar que um quiumba se passa por um guia espiritual é um espírito que tem acesso a esse médium facilmente. Muito bem, a gente está falando aqui de quando o médium está dentro de um terreiro de Umbanda. Ok, acho que ficou claro o que eu quis dizer. Agora, o médium ficar incorporando na rua, incorporando na sua casa ou em locais inadequados, existe uma possibilidade enorme de um guia se passar, de um espírito obsessor, quiumba, se passar por um guia espiritual. Existe porque não há um respaldo. Quando nós falamos aqui, cuidado com as incorporações involuntárias, inclusive eu até gravei um vídeo sobre isso aqui no canal, eu estou falando exatamente disso. Cuidado porque você pode achar que é o seu guia, mas pode não ser. Porque fora do terreiro você não tem estrutura, você não tem respaldo. Um obsessor se passar pelo seu guia, para ele é simples imitar os trejeitos de um guia que você, a sua mente já está acostumada, você já conhece. O obsessor só vai comandar aquilo que já está em você. E aí a gente vê isso acontecer, infelizmente. E aí vira uma bola de neve. São vários os fatores que podem acarretar coisas negativas para o médium nesse sentido. Mas precisa-se tomar cuidado com as incorporações fora do terreiro, incorporações involuntárias. Porque lá fora você não tem respaldo. Não é porque está fazendo o bem necessariamente que você tem a certeza que é o seu guia. Existem inúmeras possibilidades de erros ao incorporar em um local inadequado. E isso tem que se tomar muito cuidado com isso. Tá bem? Bom, enfim, eu espero ter ajudado nesse sentido. Um quiumba se passar por um guia espiritual dentro de um terreiro, um terreiro do bem, dificilmente vai acontecer. Seja esse médium mais experiente ou esse médium que está começando. Um guia espiritual se passar, um quiumba se passar por um guia espiritual em um terreiro que já está desequilibrado, que já não carrega mais os princípios básicos do sagrado no seu trabalho, é possível ele conseguir ter acesso ao dirigente e a médiums da casa também. Mas cada um no seu padrão vibratório. Isso é uma realidade. Se o obsessor tem acesso, é porque este médium já está desequilibrado. Senão ele não teria de forma nenhuma. E incorporar fora do terreiro é muito possível que este quiumba consiga se passar por um guia espiritual. Cada caso é um caso. Eu não posso aqui generalizar. Mas eu posso dizer que existe uma vulnerabilidade maior para aquele que está incorporando em qualquer lugar do que para aquele que incorpora no seu terreiro. Tá bem? Estou aqui para colocar medo. Estou aqui para orientar. Você segue ou não isso? Espero ter ajudado com esse nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu. Se inscreva no canal caso não esteja inscrito. Compartilhe na internet. Deixe seu comentário aqui, a sua opinião. Complemente, agregue com alguma coisa aqui nos comentários. Deixe perguntas também. Fique à vontade. Clique em gostei. E até o nosso próximo vídeo aqui. Que Pai Ogum nos abençoe hoje e sempre. Axé! E até o nosso próximo vídeo.